Música Os grandes teatros, os teatros importantes das cidades sejam revitalizados e abertos a um público, a um preço acessível. Uma postura muito saudável para o meio artístico, que é que esses teatros existam, que eles estejam confortáveis para o artista, confortáveis para o público e que eles paguem um preço justo e que possam frequentar o centro da cidade. Foi uma noite realmente muito especial. Começou dezembro, assim, que é esse finalzinho de ano. Muito bem para mim, eu estou muito feliz. Música Música